Música Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Música Música Graças a Deus pela benção e o privilégio de estudar nesta manhã a palavra de Deus E hoje nós vamos tratar da primeira e da segunda carta de Paulo a Timóteo Temos estudado aqui as manhãs a pastora Arival e eu sobre o panorama bíblico A pastora Arival está ministrando o Antigo Testamento e nós o Novo Testamento E hoje vamos ter uma visão panorâmica destas duas cartas de Paulo a Timóteo Duas cartas de Paulo a Timóteo Vamos ler capítulo 1, versos 1 e 2 da primeira carta A título de introdução 1 Timóteo Capítulo 1, versos 1 e 2 Vamos juntos Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Pelo mandato de Deus nosso Salvador E de Cristo Jesus nossa esperança A Timóteo, verdadeiro filho na fé Graça, misericórdia e paz Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor Amém Bom, esta carta de Paulo a Timóteo As duas cartas, bem como a carta de Tito São chamadas de cartas pastorais Cartas pastorais E esse título foi dado pela primeira vez na história da igreja e já muito tarde Por Tomás de Aquino Mais de 1200 anos depois que Paulo escreveu esta carta É que esta carta recebe o título de carta pastoral Pela primeira vez Porque estas cartas de Paulo a Tito e a Timóteos Diferem das demais cartas que ele escreveu Há cartas, por exemplo, que tem um tom eminentemente doutrinário e teológico Como a carta aos romanos Há uma carta que tem um tom eminentemente exortativo Como a primeira aos corintios Há cartas Que tem um foco específico, por exemplo Tratar sobre a doutrina da igreja Que é Éfeso Outra, a doutrina da Cristologia Que é Colossenses Cartas dirigidas a igrejas Específicas Romanos, Filipenses Colossenses Tessalonicenses Você tem aquilo que nós chamamos na Bíblia de uma carta Que foi uma carta muito pessoal No caso de Filemon É quase que um memorando É uma carta de Encaminhamento De Onésimo Que era escravo de Filemon Que fugiu da casa de seu senhor Acabou chegando em Roma Acabou chegando em Roma Por providência de Deus Topa com Paulo Na prisão E ele é convertido a Cristo E agora Paulo Devolve esse escravo Devolve esse escravo A Filemon Não como escravo Mas como irmão em Cristo Então Filemon É uma espécie de Carta muito pessoal É uma espécie de Olhassem comigo Versículo 15 O propósito de Paulo Escrever essa primeira carta Timóteo Aliás vamos ler os versos 14 e 15 Vamos juntos aí Escrevo-te estas coisas Esperando ir ver-te em breve Para que se eu tardar Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus Que a igreja do Deus vivo Colune baluarte da verdade É um pastor Experiente Escrevendo para um pastor Novo Imatura ainda Novato ainda Que precisa Ter orientação segura De como proceder na igreja de Deus Como lidar Com as diversas situações Com os diversos problemas Com as diversas pessoas Com as diversas necessidades da igreja local Então esse era o propósito Eminentemente de Paulo Escrever Estas cartas Pastorais Bom Primeiramente vamos olhar o autor Desta carta Para nós Está absolutamente claro Por evidências internas e externas De que quem Remete estas cartas É o apóstolo Paulo Não há dúvida sobre isso Entretanto Entretanto A partir do século XIX Onde há uma explosão Do liberalismo teológico no mundo Onde Os teólogos liberais Uma espécie de nova leitura da Bíblia Começam a questionar tudo E então Alguns escritores liberais Colocaram em dúvida A autoria paulina Dessas cartas E o problema principal Que eles Colocaram É que Os registros Contidos Nessas duas epístolas Não combinam Não se encaixam Cronologicamente Com o livro de atos dos apóstolos Que é o livro da história da igreja Porquê? Porque o livro de atos dos apóstolos Encerra No capítulo 28 Com o apóstolo Paulo preso em Roma E na cabeça desses pensadores O martírio de Paulo se deu Nessa prisão Na primeira prisão Ora se o martírio de Paulo se deu de fato Nessa primeira prisão E eu estou falando aí Por volta dos anos 61 63 Não é isso mesmo reverendo? O senhor me ajuda aí viu 61, 63 Que ficou dois anos preso Então de fato Não daria para Paulo ser O autor dessas epístolas Porque o que está registrado aqui Não combina Com essa data cronológica Entretanto Nós temos Plena convicção De que Paulo Não é Martirizado Nessa primeira prisão O que vocês podem notar Até em Filipenses capítulo 1 O interesse de Paulo Em sair dessa prisão Pedindo oração Para sair dessa prisão E de fato Saiu dessa primeira prisão E ao sair dessa primeira prisão Ele não saiu Para se aposentar Não saiu Para vestir um pijama Nem para deitar Numa cadeira de balanço Ele saiu Para fazer a quarta Viagem missionária Ele saiu Deixando Timóteo Em Éfeso Que era a capital Da Ásia Menor Onde havia Uma promissora igreja Aliás A igreja que Já havia Suplantada Em termos de importância Missionária Tanto Jerusalém Quanto Antioquia da Síria Porque estava sendo A plataforma De plantação De igreja Em toda a província Da Ásia E nós Lemos no livro de Apocalipse Pelo menos Sete dessas igrejas Mais duas Que não são mencionadas lá Que é Colossos E Herápolis Quando Paulo Sai dessa primeira prisão Ele deixa Tito Em Creta Para colocar as coisas Em ordem lá E escolher a liderança Das igrejas Daquela ilha É nesse interregno Que acontece O incêndio de Roma No dia Dezessete de julho Do ano sessenta e quatro E é depois Do incêndio de Roma É que o apóstolo Paulo É caçado É preso É preso E é colocado Agora Não Não numa prisão Domiciliar Como a primeira Mas é colocado Numa masmorra A masmorra Mametina Conhecida Masmorra Mametina Que pode ser visitada Até hoje Para quem vai a Roma E essa prisão E essa prisão Segunda De Paulo Diferente da primeira Ele não tinha as liberdades Que tinha na primeira prisão Onde recebia pessoas Onde ele discipulava pessoas Onde ele tinha Uma certa Liberdade Agora Agora ele está preso Como alguém Que vai ser condenado A morte E se vocês notarem Na segunda carta De Paulo Timóteo Ele não tem Expectativa De sair dessa prisão Ele tem certeza Que vai morrer Então difere Completamente Da primeira Para a segunda prisão Estou argumentando isso Para dizer para vocês Que os teólogos Liberais Estão Equivocados Quando Põe em dúvida Autoria Paulina Das cartas pastorais Eles não entenderam A questão Da cronologia Da vida do apóstolo Então Eu estou dizendo isso Para reafirmar Com você A nossa convicção Inabalável De que de fato O apóstolo Paulo É o autor Destas cartas pastorais Que cartas? Primeiro segundo Timóteo E Tito Qual o destinatário Dessa carta? Bom, também está claro Versículo 2 Atimote Verdadeiro filho na fé Graça, misericórdia e paz Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Nós temos um registro Muito interessante Sobre a biografia Desse moço Primeiro Ele era de que cidade? Quem se lembra? Onde ele nasceu? Onde ele nasceu? Cidade de? Só até a rede Cada vez Senão eu fico confuso Cidade Listra Listra ficava em Que província Do império? Província da Galáxia Galáxia do sul Onde Paulo Foi Com Barnabé Realizar a primeira Viagem missionária Lembram disso? Antioquia da Pisídia Icônio Listra E Derbe Certo? Ele era filho de quem? O pai dele era grego A mãe dele chamava-se Eunice Uma judia O pai possivelmente Não era um homem convertido A mãe convertida E alguns dizem então É por isso que você vai começar A entender Que a formação espiritual De Timóteo Não passa pelo pai Mas passa pela mãe E pela avó Eunice era mãe Lloyd era avó Na segunda carta A Timóteo Paulo diz que havia uma fé Sincera Na sua mãe Na sua avó Que foi transmitida Para ele E eu acho isso maravilhoso Nós estamos vendo Nós estamos vendo Três gerações aqui A avó Ensina a mãe A mãe Ensina o filho Olha aí Que coisa maravilhosa Essa conexão De passar o bastão Do evangelho Para os filhos E para os netos Então Quer dizer com isso Que Timóteo Cresceu Bebendo leite Da piedade Timóteo Cresce num lar Diríamos nós Piedoso Entretanto Porque Seu pai era grego Dá-nos Muita pista Para dizer Que Timóteo Não era um judeu Como os demais Porque Muito provavelmente Ele não frequentou Uma sinagoga Por que sabemos disso? Porque Timóteo Não tinha sido Circuncidado ainda Lembram disso? Ele não tinha sido Circuncidado Então É muito provável Que a Bíblia Não nos deixa Claro isso E onde a Bíblia Não tem voz Nós não deveríamos Ter ouvidos Que Se Timóteo Não tinha sido Circuncidado É porque Talvez houvesse Alguma resistência Até da parte De seu pai Mas O lar Em havendo Resistência Deve ser O quartel General Da educação Cristã Aliás Continua sendo Até hoje Muito embora Avó E a mãe Passassem Para Timóteo Os valores Da fé Cristã A conversão De Timóteo Se dá Com o apóstolo Paulo Por que? Porque Timóteo Porque Paulo O chama De verdadeiro Filho Na fé Então foi Quando Paulo Passou por lá Na primeira viagem Missionária É que Timóteo Escuta o evangelho Escuta o apóstolo Paulo E Ali Ele tem Uma experiência Verdadeira Profunda Genuína De novo Nascimento Lição Aprendida Lição Aprendida O fato Dos nossos Filhos Conhecerem A verdade De Terem até Uma vida Religiosa Entre aspas Piedosa No sentido De não Se renderem Se entregarem Aos Aos Desvios De conduta Ou ao Mundanismo Não Significa Necessariamente Que eles já estão Convertidos Conversão Não é apenas Uma questão De educação Religiosa Conversão É uma obra Sobrenatural Do Espírito Santo Ou seja Pode existir Muita gente Hoje Que Né pastor Orival Está redondinho Na sua conduta Religiosa E ainda não está Convertido Precisa nascer De novo Timóteo Então tem uma Experiência De conversão Já depois De jovem E a partir Daí Então Você nota Que na segunda Viagem Missionária Do apóstolo Paulo A partir do Capítulo 16 De Atos Timóteo Vai se tornar Um Companheiro Do apóstolo Do apóstolo Do apóstolo Do apóstolo Do apóstolo Indo Indo com o apóstolo Indo com ele Do apóstolo Transforma Agora por parte Dos judeus Agora por parte dos judeus Como tinha estado Como estava sendo Até agora Mas agora Por parte Dos romanos Aprove O apóstolo Paulo Deixar Timóteo Onde? Em Éfeso E Éfeso Era a cidade Mais estratégica Do cristianismo Naquele momento Muito embora Esse Timóteo Tivesse Algumas limitações E você vai encontrar Três problemas Ou três limitações Nele Primeiro Ele era tímido Paulo tem que Constantemente Dizer Meu filho Coragem Meu filho Não se envergonhe De mim No sofrimento Meu filho Pega firme Ninguém despreza Sua mocidade Pelo contrário Meu filho Torna de padrão Aí Fica firme Aí Tímido Deus chama A gente tímida Sabia? Tem uns caras Arrojados Agora e vós Assim que Deus chama De vez em quando Uns caras mais batuta Mas de vez em quando Deus chama Uns caras atindo também Segunda coisa Ele era jovem Eu não sei Quão jovem ele era Não sei se o Orival Já pesquisou isso Mas dizem que Na cultura judaica A parte de 40 anos O cara era jovem Não era Pouco mais Talvez Não é nenhum pecado Ser jovem Viu gente Nós que estamos Com a camisinha branca Queríamos ficar mais jovem Um pouquinho Né Presbito Ser jovem É uma benção Tem vigor Às vezes não tem Tanta maturidade Mas tem vigor Tem força Então Timóteo era jovem Não há pecado em ser jovem Aliás Ele diz Ninguém despreza A tua mocidade Não é porque você é jovem Que as pessoas vão Deixar você de lado Ou desprezar você Menosprezar você Rejeitar você Porque a autoridade Do ministério Não está na idade Está na palavra de Deus É por isso que Davi Diz que eu sou mais sábio Do que os velhos Porque eu Guardo a tua Lei Terceira coisa Que era uma limitação Em Timóteo Que ele era doente Ele tinha um problema De estômago Aliás Parece que doença de estômago É doença de pastona Não Não tinha tagamete Não tinha um eprazol Na época Paulo diz Ó meu fitão Um pouquinho de vinho Agora mistura a água Lá Para você não ficar Meio alterado E é curioso Que até hoje A ciência prova Que um pouco de vinho Faz bem para a saúde Estou dizendo Para você beber vinho Não Demais não Mas Hã? Não Esse não Deixa para lá depois A questão básica É que Timóteo Então tinha três limitações Ele era tímido Ele era jovem E ele era doente Mas o problema mais sério É o seguinte irmãos O grande líder do cristianismo Está preso numa masmorra E sabe que vai morrer E esse bastão Precisa ser passado Para Timóteo Tá Como é que é esse homem? Você quer dar uma olhadinha No caráter desse homem? Vamos dar uma olhadinha Fora da carta Só para a gente entender Um pouquinho Antes de entrar Numa análise mais Hã? Pontual Das epístolas Vai lá para Filipenses Capítulo 2 Versículo 19 Filipenses 2 Olha aí o verso 19 Espero porém no Senhor Jesus Mandar-vos Timóteo O mais breve possível A fim de que eu me sinta animado também Tendo conhecimento da vossa situação Você leu o 20 comigo? Porque a ninguém tenho De igual o sentimento Que é sinceramente Cuido dos vossos interesses Versículo 21 Pois todos eles buscam O que é seu próprio E não o que é de Cristo Jesus Versículo 22 E conheceis o seu caráter provado Pois serviu ao Evangelho Junto comigo Como filho ou pai Versículo 23 Este com efeito É quem espero enviar Tão logo tenha eu visto A minha situação Então vamos pontuar Algumas coisas aqui Quem era esse moço? Primeiramente no verso 20 Paulo diz que ele era Um camarada singular Ninguém tem de igual O sentimento Então Timóteo tinha Uma espécie de lugar Especial no coração de Paulo Talvez a pessoa mais Próxima de Paulo Era chamada de filho Como se Paulo Tivesse adotado Como filho Depois É um homem que Vive de forma altruísta E não egoísta Que sinceramente Cuide dos vossos interesses Ele está enviando Timóteo Dizendo que não tem ninguém Como ele Que cuide dos interesses Dos crentes Em vez de cuidar Dos seus próprios interesses Porque note comigo Ah no verso 21 Pois todos eles buscam O que é seu próprio E não o que é de Cristo Então Timóteo buscava Não o que era seu próprio Mas buscava os interesses Dos crentes E os propósitos E a vontade de Cristo E mais Olha comigo aí O versículo 22 E conheceis o seu caráter Provado Caráter provado Então inobstante Ser jovem Ele não era Imaturo Ele era um homem Maduro na fé Caráter provado Mas veja outra coisa Interessantíssima aqui Pois serviu Ao evangelho Juntamente Comigo Como filho Ao pai A quem Timóteo serviu? Aqui tem um ponto Muito importante Para hoje É muito comum Hoje você encontrar Pessoas Servindo aos seus líderes Camarada Ocupa uma posição De chefia De uma grande liderança E tem homens Que servem A ele Paulo não tinha Essa visão Timóteo serviu Ao evangelho Com ele Timóteo não serviu A ele Serviu ao evangelho Juntamente Com ele Vocês estão entendendo A diferença? Agora a relação Pessoal Era de filho Para pai Mas ele estava Servindo ao evangelho Há toda a diferença Irmãos O evangelho Mostra isso Paulo não era Uma espécie De Grande líder No sentido De que Olha Todos vocês Me servem Eu vou viver Assim Meio bacana E vocês Me atendam Paulo está Na lida Paulo está Junto Paulo está Na trincheira Paulo não é Diferente Então este É o homem Bom a data Das cartas Quando foram escritas Então para nós Já ficou claro Não é isso? Quando é que Paulo escreveu A primeira carta? Já que vocês Pegaram a ideia Quando é que ele escreveu A primeira carta Timóteo? Entre A primeira prisão E a Segunda prisão Não consta Que ele tenha Escrita esta carta Da primeira prisão E não consta Que ele tenha Escrita esta carta Depois que foi presa A segunda vez Portanto ele escreveu Esta carta Em que período? Entre A soltura Da primeira prisão E a Segunda prisão Então foi nesse Interregno Que o apóstolo Paulo escreveu O primeiro Timóteo E também Tito Também Tito Segunda pergunta Quando é que Paulo escreveu A segunda carta A Timóteo? Quando? Quando? Quando ele já Estava na Segunda prisão Estava preso Com a certeza De que ia morrer Então Está claro isso Para vocês? Está claro? Escreveu a Primeira carta Depois da Primeira prisão E antes da Segunda prisão Escreveu a Segunda carta Da Segunda prisão Ok Vamos dar uma Olhadinha Nas principais Ênfases Porque eu quero Carregar um pouquinho Mais na Segunda carta Do que na Primeira Eu só quero Passar bem Rapidamente Na primeira Carta Na primeira Carta Ele está Escrevendo Para ensinar Timóteo Antes dele chegar Ele está em viagem E retornaria A Éfeso Mas enquanto Ele não retorna A Éfeso Ele está mandando Essa carta Para ensinar Timóteo Como proceder Na igreja de Deus Timóteo Tem alguns problemas Lá Primeiro Capítulo 1 Ele trata Dos falsos mestres Então Como é que você Lida com isso? Depois Nesse capítulo 1 Ainda Você vai perceber Comigo Que Além de abordar A questão Dos falsos mestres Já logo aí No capítulo 3 Ele dá O seu testemunho É no versículo 12 A 17 De como Jesus Cristo Considerou fiel Designando-o Para o ministério E ele Faz questão De recordar Quem ele era Antes No versículo 13 Um blasfemo Um perseguidor Um insolente Mas aí Diante disso Ele diz Que transbordou A graça De nosso senhor Na direção dele Oh irmãos Deus Deus surpreende A gente Porque Vocês lembram Quem era Esse camarada Chamado Apóstolo Paulo Antes A Bíblia Diz que ele Era uma fera Uma fera Uma fera Que ele Entrava Nas casas E arrastava Homens e mulheres E jogava Na cadeia Que ele Entrava Dentro da sinagoga Metia o chicote Nos crentes E dizia Para eles o seguinte Ou você Nega Jesus Ou eu te mato E forçava Os crentes A blasfemar Na hora Que esses presos Iam ao julgamento Erdava o seu voto Quando os matavam E ele fez isso Não com poucas Mas com muitas pessoas Mandou matar Muita gente O cara tinha sangue Nas mãos E você Podia pensar Bom um homem Desse Um monstro Desse Tem que ir para o inferno Pagar Tem que sofrer Aí Deus Pega esse monstro E dizia Pois é Agora eu vou fazer De você O maior apóstolo Você pensou Um negócio desse? Você foi Um negócio desse? Se dependesse De você Você pegaria A pior pessoa Que você conhece Para fazer dela O principal instrumento De pregar A mensagem Do amor Da graça Da bondade Da misericórdia De Deus Você ia pegar Um gente boa Que nasceu Num berço Tranquilo Deus surpreende A gente E a melhor explicação Para entender isso É que Deus Escolheu você Deus escolheu a mim Gente ruim Gente ruim Barro ruim Nos dá sua graça E nos salva Não é maravilhoso isso? Pois bem Um dos versículos Mais lindos Da Bíblia Em 1 Timóteo 1 15 Vamos dar uma lidinha Nesse 1 15 Vamos lá Fiel Vamos juntos Fiel É a palavra E digna De toda aceitação Que Cristo Jesus Veio ao mundo Para salvar Os pecadores Dos quais Eu sou o principal Isso é um resumo Do evangelho Pois bem Quando chega No capítulo 2 Paulo vai mostrar Como é que Timóteo Deve lidar Com as autoridades Constituídas Vou brigar Com elas Vou xingá-las Vou orar Por elas Não é fácil Não Viu irmãos Tem hora Você fica com raiva Fica não Tem hora Que dá vontade De falar mal Hã? Só dá vontade Não fala mesmo Não é? Aí Paulo diz Você deve orar E agora Pense bem No que Paulo Está dizendo Aqui no capítulo 2 Olha aqui Antes de tudo Pois exorto Que se use A prática de súplicas Orações Intercessões Ações de graça Em favor de todos Os homens Em favor dos reis De todos Que se acham Investidos De autoridade E sabe Quem está lá No topo Do comando De Roma Nesse momento Quem lembra? Nero Quem era Nero? Não tem nem Classificação Para você Descrever esse cara Nem Não tem nem Gente De classificar O cara Mas não Matou a mãe Agrippina Manda matar Muita gente Da família dele O cara Era louco Era devasso Era um monstro Lá na Por isso Eu não morro Não Quer mais É que eu morra Já pensou Nesse E aí Paulo Começa a mostrar Que além De você orar Pelas autoridades Constituídas Ele mostra A necessidade Postura De postura Correta No culto Os homens Das mulheres Versículos 8 a 15 Quando chega no capítulo 3 Ele começa a mostrar Para Timóteo Os critérios Para escolher A liderança Da igreja E ele diz o verso De Éfes No capítulo 20 E 17 Chama-os De bispos No versículo 28 E diz que o ministério Deles é pastorear A igreja de Deus Ou seja Pastor Bispo E presbítero Não são cargos Funções Hierárquicas É bem verdade Que nesta carta De Paulo A Timóteo Capítulo 5 Versículo 17 Confira comigo Ele faz uma distinção Entre presbíteros Regentes E presbíteros Docentes E a igreja prepeteriana Tem muito claro isso 517 Pode ler comigo Devem ser Considerados Verecedores De dobrados Honorários Os presbíteros Que presidem bem Com especialidades Os que se afadigam Na palavra E no ensino Então existiam Os presbíteros Que tinham presidência E os presbíteros Que tinham docência E hoje nós Continuamos com esse título De presbíteros Para os regentes E chamamos de pastores Os docentes Muito embora Pastor é presbítero E presbítero é pastor Pois bem Primeira coisa Que eu disse No capítulo 3 1 É que não é pecado Alguém desejar Ser um presbítero Se alguém aspira Se alguém deseja Aí ele diz Excelente obra Almejo A primeira É uma coisa boa Agora tem uma coisa Não é plataforma De privilégio É campo De serviço É a obra Não é o cargo É a obra E a palavra Obra Na língua grega Traz a ideia De ser aquela obra A mesa De um cabo De inchada Que você É sua camisa Não é obra Qualquer É trabalho É esforço É empenho É dedicação É esmero Vai custar um preço Aí Ele vai trabalhar Depois disso No verso 2 Em diante As qualificações E eu chamo a sua atenção Para o versículo 2 É necessário Não é uma questão Assim Condicional Não é apenas Uma recomendação É uma necessidade E quando você nota As qualificações Desse líder Eu chamo a sua atenção Que a ênfase Recai Muito mais Na vida Do que no performance Muito mais No caráter Do que na intelectualidade Porque todas as qualificações Estão passando Pela vida Pela família Pelo caráter Pela postura Pelas atitudes E apenas uma menção Seja apto Para ensinar Então Poderíamos resumir assim A vida do líder É a vida da sua liderança Aí poderíamos ir além Citando uma frase De John Charles Os pecados do líder São os mestres Do pecado Porque o líder Peca contra o maior Conhecimento Por isso Ele é mais Responsável Diante De Deus Depois Você vai notar No verso Oito Em diante Que Ele vai seguir Também As qualificações Para os diáconos E há uma coisa Pastor Arival Que eu me alego Profundamente Vim conhecer aqui em Pinheiros Eu acho que a igreja de Pinheiros Está corretíssima Seguindo a orientação Bíblica Está aqui no versículo 13 Você pode ler o 13 Comigo Pois os Que desempenharem bem O diaconato Não nem esse versículo Eu quero não O versículo 10 Aos 10 Vão juntos Também Sejam estes Primeiramente experimentados E se se mostrarem Irrepreensíveis Exerça o diaconato Eu acho maravilhoso Que essa igreja Tem adotado Por orientação Do nosso pastor Que é o diácono Treini Está na Bíblia isso Ou seja Antes de um irmão Concorrer Ao diaconato Desta igreja Primeiro ele é treinado Primeiro ele Exerce a função Sem receber a ordenação Se ele dá provas De que Ele Exerce isso De forma Bíblica Então ele está Apto Para concorrer A uma eleição De diaconato Louvado seja Deus Porque essa igreja Tem seguido a risca O que está Preceituando aqui A escritura Quando chega no capítulo 4 Ele vai mais uma vez Trabalhar a questão Da apostasia Dos últimos tempos Das falsas doutrinas Dos falsos mestres E eu chamo a sua atenção Para dois aspectos Primeiro As pessoas que estavam Proibindo o casamento E segundo As pessoas que estão Proibindo alimentos Então Duas práticas Do falso ensino É proibir O que Deus dá Como benção Casamento É a ordenança De Deus Então proibir Casamento É a doutrina De demônio Porque o que é Contrário a Deus Vem do demônio E alimento Nós temos hoje Uma série Uma série de grupos Religiosos no Brasil Em que Quer categorizar A espiritualidade Por aquilo que você Come ou deixa de comer Isso é babagem Babagem Porque o Jesus Cristo Diz isso O que contamina você Não é o que entra Pela boca É o que sai da boca Que vem do coração Hoje nós já escutamos Com ações de graças Coma Coma Então não é porque Não, eu não como carne Porque carne é pecado Eu não como isso Porque isso aqui é pecado Eu não como aquilo Porque aquilo é pecado O problema não é esse Você pode ser vegetariano Você pode ser carnívoro Você pode ser Você pode comer O que você gosta E o que faz bem Pro seu corpo também Se o médico fala Que você não deve comer Então de vez em quando Você corta lá O pudim, né Porque agora Eu estou cortando o pudim Viu Pra não comer inteiro Não comer inteiro Muito bem Quando chega no capítulo Capítulo 5 Ele vai Ele vai tratar aí Como é que um pastor Deve agir Sobretudo Pastor jovem, né Ele diz o seguinte Você quando for Repreender um homem idoso Exorta como seu pai Está vendo? Que coisa chique Nós batemos continência Para o senhor Entendeu? Quando for exortar Um moço Conversa com ele Como se fosse seu irmão Então Se você for conversar Com o mais novo Trate-o como Se fosse um filho E eu acho isso Maravilhoso, irmãos Maravilhoso Porque Na igreja de Deus Nós somos uma família Às vezes Nós podemos errar Não no conteúdo Mas errar na Forma Não é isso? Você pode lidar com o irmão Tratando a coisa certa Mas se a maneira foi errada Você estraga tudo também Estraga tudo E Paulo está Orientando esse jovem Pastor Como se posicionar Logo em seguida Ele trata Num aspecto Longo Aí das viúvas Naquela época Quem ficava Na viúve Sobretudo a mulher Ficava afatado É uma situação De muita dificuldade Financeira E aí Paulo orienta Que tipo de viúva Que a igreja Deva assistir E aí Paulo começa a dizer Que a família Não deve transferir A responsabilidade Para a igreja De assistência Às viúvas Se essa família Tem condições De cuidar Dessa viúva Você não passe Para a igreja Aquilo que A família Pode fazer E eu acho Maravilhoso Que é nesse Contexto aqui De assistir As pessoas Necessitadas Da família Que Paulo Dá uma das mais Importantes Um dos mais Importantes princípios Do 5.8 Você pode ler o 5.8 Comigo Vamos juntos Ora Se alguém Não tem cuidado Dos seus Especialmente Dos da própria Casa Tem negado a fé E é pior Do que o discreto Então deixa eu fazer Uma perguntinha aqui Quem tem pai e mãe Vivos ainda Levanta a mão Glória a Jesus Fazer outra perguntinha Se o pai e sua mãe Tem situação financeira Pior do que você Agora você levanta a mão Se tem Faça-me o favor De ajudar seu pai e sua mãe Não deixe os Elinhos Passar necessidade Dá uma olhadinha lá Se a geladeira Da mamãe Não está lá Precisando de uma reforma Ou botar uma nova Em casa Veja se os Elinhos Não estão dormindo lá Com ventilador Que já faz mais barulho Que tudo Botar um arzinho Condicionado lá Porque se você Não está cuidando Daqueles que precisam De ajuda Dentro da sua família Desabito Você está negando a fé Você tem que ajudar A todos Primeiro a sua família Depois os domésticos Da fé Depois as demais pessoas Até os inimigos Mas comece por um grau De prioridade Primeiro a família Depois os domésticos Da fé Depois as demais pessoas Eu escutei Pastor Arival De um presbítero Lá em Vitória Que gostava muito Da fala dele Ele disse o seguinte Agora mudando um pouco A casaca Por exemplo Ele dizia Judá filho Judá filho No sentido de Eu estou juntando Uma herança boa Para deixar para os meus filhos Isso aí não é vantagem Nenhum Isso é lei Isso é lei Porque se você morrer O que é seu Vai ser dos seus filhos mesmo Não está fazendo favor Nenhum para eles Isso é lei Agora se você é pai Se você é mãe Seu filho está passando Uma magrela E você não ajuda Tem que ajudar Enquanto você está vivo Enquanto seu filho Sua filha Pode dar um abraço Em vocês Muito obrigado Você me socorreu Na hora oportuna Apóstolo Paulo Está dizendo Que isso É Ter uma fé Ativa E agora Finalmente No capítulo 5 Paulo orienta Timóteo Como é que ele vai lidar Com os ricos Da igreja E a primeira coisa Que ele fala Para Timóteo trabalhar Olha aí comigo No capítulo 5 Não irmãos Desculpa Capítulo 6 Versículo 17 Você pode ler comigo 17 E 18 Vamos lá Exorta Exorta Aos ricos Do presente século Não sejam orgulhosos Nem posuzita sua esperança Na instabilidade da riqueza Pois em Deus Que tudo nos proporciona Ricamente Para o nosso aprazimento Que pratiquem o bem Sejam ricos de boas obras Generosos em dar E prontos em repartir Versículo 19 Que acumulem para si mesmos Tesouros Sólido fundamento Para o futuro Afim de se apoderarem Da verdadeira Vida Então Não é pecado ser rico Paulo está dizendo Olha você fica lá Batendo os ricos Não fala isso não Exorta-os A serem o que? Ricos em Boas obras Generosos Do repartir Eu gosto muito De um princípio Da reforma Um lema Que era muito usado O mistério Do pobre E o ministério Do rico A Bíblia diz que Deus faz o rico Deus faz o pobre Para que? Para que o rico Socorra o pobre Para que o pobre Não tenha necessidade E o pobre Agradeça a Deus Pelo rico Que supriu sua necessidade E desta maneira A generosidade No coração do rico E a gratidão No coração do pobre E a família de Deus É edificada E Deus É exaltado Mas aí vamos Para o capítulo Segunda carta De Paulo Timóteo E O doutor John Stott Que É considerado O maior exegeta Do século passado Já falecido Ele escrevendo Um comentário Desta epístola Ele disse Que poderíamos Resumir Essa segunda carta Em quatro palavras Primeira palavra Guarda o Evangelho Você pode ler 1.14 comigo Segunda carta Vamos lá Guarda O bom depósito Mediante o Espírito Santo Que habita em nós Segunda palavra Sofre pelo Evangelho Você pode ler comigo Versículo 2.3 Participa Dos meus sofrimentos Com bom soldado De Cristo Terceira palavra Permanece no Evangelho Pode ler comigo 3.14 Tu Porém Permanece Naquilo que aprendeste E de que foste Inteirado Sabendo de que Não aprendeste Quarta palavra Prega o Evangelho Capítulo 2 Capítulo 4 Verso 2 Você pode ler comigo Prega a palavra Insta Quer seja oportuno Quer não Corrige Repreenda Exorta Então eu queria que vocês Pelo menos decorassem Essas quatro palavras hoje Dá para decorar? Capítulo 1 Guarda Capítulo 2 Sofre Capítulo 3 Permanece Capítulo 4 Prega Só vocês agora Vamos lá Capítulo 1 Guarda Capítulo 2 Sofre Capítulo 3 Permanece Capítulo 4 Prega Vamos entender o contexto agora Paulo está Com o pé na cova Paulo está na antessala do martírio Paulo sabe que vai morrer Paulo precisa passar o bastão para Timóteo E agora Ele Sabe Dos problemas E eu quero levantar os problemas aqui na carta Por favor olhe comigo Primeiro Problema que está acontecendo aqui Capítulo 1 Versículo 8 Você pode ler comigo Não Tinha vergonhas Portanto Do testemunho de nosso senhor Nem de seu encarcerado Que sou eu Pelo contrário Participa comigo dos sofrimentos A favor do evangelho Segundo o poder de Deus Você está dizendo isso para Timóteo Não tinha vergonhas O que você acha que Timóteo está tendo agora? Vergonha A segunda prisão de Paulo é totalmente diferente da segunda prisão Por que irmãos? Por que? Quem estava por trás da primeira prisão de Paulo? Quem? Os Judeus Era uma perseguição o que? Religiosa Quem está por trás da segunda prisão de Paulo? Os romanos O próprio imperador A máquina política Portanto Qualquer Ligação com Paulo Afinidade com Paulo Representa o que para essa pessoa? Hã? Perigo Ameaça Prisão Morte Martírio Olha o problema aí Veja comigo agora Por favor Qual estava sendo a reação Na Ásia Éfeso ficava onde mesmo? Onde ficava Éfeso? Hã? Na Ásia Capital da Ásia Olha o que estava acontecendo na Ásia Versículo 15 1,15 Vamos juntos Estais Ciente De que todos os da Ásia Me abandonaram Dentre eles Cid Figelo E Hermógenes Quantos da Ásia que tinham abandonado Paulo? O negócio não era brincadeira não Deixaram o pastor O Orival sozinho Entenderam o negócio? E ele está mandando Timóteo para o meu filho Não se envergonha não O pessoal está até mandando O pessoal está indo embora O pessoal não tem coragem De se associar comigo não Mas fica firme aí meu filho Não se envergonha não Estão entendendo A gravidade do momento? Mas tem mais Tem mais Olha aí comigo Por gentileza No capítulo 2 Versículo 9 Pode ler comigo aí? Pelo qual Estou sofrendo até Algemas Como malfeitor Contudo A palavra de Deus Não está algemada Agora chama a sua atenção Para esse ponto Estou sofrendo Até algemas Como o que? Malfeitor O que é malfeitor? Bandido Não Bandido É Bandido Mas malfeitor De que? Que tipo de acusação Está pesando Sobre Paulo Nesse momento? Hã? Qual o problema Que está acontecendo aqui? Que grave Acontecimento Veio à tona No dia 17 de julho Do ano 64 O incêndio De Roma A história Nos informa Isso De que Nero Encontra um álibi Para botar A culpa do incêndio Nos crentes Qual foi o álibi dele? Qual foi o álibi dele? É que Dos 14 Bairros De Roma 10 foram Destruídos Pelas chamas Os 4 Bairros Que não foram Devorados Pelas chamas Eram Densamente Povoados Por judeus E cristãos E pega o álibi Joga a culpa Nos crentes E a partir daí Os crentes São caçados Crucificados Amarrados Em postes E queimados Vivos Devorados A espada Jogados Nas masmorras Que eram Frias Úmidas Insalubres E saiam de lá Leprosas Ou para o martírio Paulo Saia dessa Masmorra Para ser Decapitado Por que Decapitado? Porque isso era Uma espécie De privilégio Privilégio Sabe por que Foi decapitado? Porque ele era Cidadão romano Se ele não fosse Sabe como é que ele morria? Crucificado E a Crucificação É uma Forma de morte Lenta E a Sais Dolorosa Decapitado? Não O cara vai lá Bota o pescoço Pum Olha que a dor Sentiu a dor Já não tem dor mais Então notem vocês No versículo 2,9 Pelo qual Estou sofrendo Até os gemas Como um Malfeitor O apóstolo Dos gentios Agora é um bandido No conceito De Roma E quem Se une A ele Sofre O perigo De ser Acusado Da mesma Coisa E sofrer O mesmo Destino Ser preso E condenado A morte Esse é o Contexto Irmãos De Debandada Geral Dos crentes De introdução De falsos Mestres De perseguição Iminente Em outras palavras O cristianismo A doutrina A igreja cristã Estava correndo Gravíssimo Risco De sobrevivência É por isso Que Paulo Começa dizendo O seguinte Meu filho Faz o que Primeiro Guarda o evangelho Porque em tempo De perseguição Meu irmão O risco De alguém Fugir De apostatar Eu queria o evangelho De prosperidade De saúde De milagre Eu quero o evangelho Que me ajude Esse negócio De sofrer Pelo menos Estou fora Estou fora Guardo o evangelho Guardar o evangelho Significa o seguinte Você não pode Comprometer O conteúdo Do evangelho Você não pode Guardar Só o que interessa Do evangelho Você não pode Guardar Só o que traz Benefício Para você No evangelho Você guarda O evangelho Todo Intacto Sendo fiel A ele Não acrescentando Nada Não tirando Nada Guarda o evangelho Guarda o evangelho Mas a segunda Coisa Irmãos Que é diferente Capítulo 2 É sofre Pelo evangelho E tem gente Que até guarda Guarda Mas a hora Que tiver que sofrer Não Eu não guardo Também não E sabe Irmãos A igreja De Deus É uma igreja Mártir Não é isso Que a Bíblia ensina Atos 1 8 Quem lembra E sereis Minhas Testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia Samaria E até Os confins da terra Testemunhas Aí no grego É martiria De onde vem a nossa palavra Mártir Então Então quem não está Pronto a morrer Por Cristo Não está disposto E nem pode Viver Para Cristo Ninguém vive Para Cristo Se não está disposto A morrer Por Ele Este evangelho Raso Açucarado Cheio de glicerina Que não tem consistência Granítica Que é gelatinosa Esse cristianismo Não suporta sofrimento Não suporta sofrimento É por isso É por isso Que está escrito Em Apocalipse Capítulo 13 Que quando surgiu O anticristo Todas as nações Da terra Vão servir O anticristo Vão adorar O anticristo Vão receber A marca Do anticristo Exceto Exceto Aqueles Que tem O selo De Deus Ou seja Quando a perseguição Vem meus irmãos Ela não destrói a igreja Ela depura a igreja Sabem porquê? Porque quem é crente Apenas de rótulo Gelatinoso Nominal Esse vai fazer O que os crencidados Já fizeram Fugiram Mas quem é Verdadeiramente Convertido Sofre pelo Evangelho Morre pelo Evangelho E não Apostata do Evangelho Terceiro verbo É Permanece Porque agora aí Entra toda a sedução Dos falsos mestres Um Evangelho Um Evangelho Mais light Uma cruz Menos pesada Um Evangelho Mais Humanista Entendeu? É triste Irmãos Eu não sei se vocês Já ouviram A Joe Austin Nos Estados Unidos Lá em Houston No Texas Um dos templos Mais Amplos Mais belos Uma das igrejas Que mais Cresce Na América E um dos pregadores Mais agradáveis De ouvir Eu tenho que admitir isso O cara é um É um showman Mas ele diz No público da igreja dele Aqui na nossa igreja Não se prega Sobre o pecado O pastor Arival Não seria convidado Para pregar lá Esse irmão Que pregou de manhã Não, pecado não O povo já está Muito machucado O que que é isso? O cara já está Amarrotado da vida Inflação Dois milhões De desempregados Um governo complicado Uma situação complicada Agora o cara já vem Meio machucado Para igreja Você ainda vai pregar Sobre o pecado Para ele O que que é isso? Ele também é demais Vamos pregar o evangelho É mais light Vamos 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 dar uma Um upgrade No camarada Não, você Você é o cara Você é bom Dá uma B12 na VED E passa uma semana boa E aí aquele evangelho De alta ajuda Aquele evangelho Assim só de coisa boa Não tem Você nunca fala de problema Só coisa boa Só coisa boa Aí o cara sai Todo cheio de si Todo vazio de Deus Aí Paulo diz assim Permanece meu filho Aqui que você aprendeu Muda não Muda a casaca não Ah mas pastor A igreja da esquina Aqui ó Começou ano passado Já tem mil membros Nós estamos aqui Relando Suando a camisa Ah não Eu quero um negócio Que tem mais resultado Que vem mais gente Ok Nós queremos gente também Nós queremos multidão também Pastor Ivaldo diz Não adianta nada Ter esse prédio aqui Não ter gente Nós queremos gente também Mas não a qualquer preço Não a qualquer custo Não mudando o evangelho Não pregando outro evangelho Não pregando para agradar as pessoas O compromisso aqui Não é agradar a gente O compromisso aqui É glorificar a Deus E pregar o evangelho da salvação Permanece 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 Agora A última palavra de Paula Timóteo Capítulo 4 verso 2 É Prega a palavra E aqui irmãos Eu acho que nós preterianos Eu não estou falando da igreja de Pinheiros não Graças a Deus Mas nós de uma forma geral Tem hora que eu fico pensando Que nós Até Cumprimos assim O primeiro Guarda o evangelho Tem gente que guarda Tão bem guardado o evangelho Que guarda Assim as sete chaves Entendeu? É meu e ninguém tasca É meu e ninguém tasca É para mim Entendeu? Tem gente guardando demais o evangelho O cara mora Do lado do cara Assim Ninguém sabe que ele é crente O cara trabalha 20 anos Na departamento de sã pública Ninguém sabe que ele é crente O cara trabalha na empresa lá Ninguém sabe que ele é crente O cara pega o mesmo táxi Todo mês Ninguém sabe que ele é crente O que é isso? Prega O evangelho Prega a palavra Prega a palavra Prega a palavra Bom Depois disso irmãos Essa carta encerra Fecha Com O testemunho do apóstolo Paulo No final da sua vida E pra mim é um dos textos Mais emocionantes da Bíblia É o capítulo 4 6 A 18 Porque Ele vai fazer um balanço No versículo 7 Ele vai tratar do passado dele Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé No versículo 6 Ele vai fazer uma análise Do seu presente Quanto a mim Já estou sendo oferecido Por libação E o tempo da minha partida É chegado Estou indo pra espada Estou indo pra morrer Mas não é Roma Que vai me matar Eu que vou me entregar Eu não vou me entregar pra Roma Eu vou me entregar pra Deus Eu não sou prisioneiro de César Eu sou prisioneiro de Cristo Embaixador em cadeias No verso 8 Ele vai fazer uma análise Do seu futuro Já agora a coroa da justiça Me está guardada Qual o senhor reto O juiz me dará naquele dia Em outras palavras Eu não estou indo Pro cada falso Eu estou indo Pra receber a coroa da justiça E no versos 9 a 18 Ele vai mostrar pra nós Os dramas que ele está vivendo Naquela prisão Primeiro drama O drama da solidão Versículo 9 Procura vir ter comigo depressa Versículo 21 A pressa de vir antes do inverno E eu fico assim Olhando Meu Deus Se o apóstolo Paulo Fosse avaliado hoje Pelas lentes Da teologia Da prosperidade Ele seria um fracasso O cara está pobre O cara está velho O cara está cheio de cicatrizes O cara está vivendo Uma terrível solidão Dentro de uma masmorra Segundo lugar Eu compartilho o problema Do abandono No versículo 10 Porque Demas Tendo amado o presente século Me abandonou É fácil abandonar Sobretudo no final da vida Sobretudo na velhice Sobretudo numa prisão Sobretudo por aqueles A quem se dedicou o amor Terceiro lugar Ele vai partilhar conosco O drama Da traição Versículo 14 Ele diz que Alexandre Latueiro Causou muitos males Foi esse cara que Possivelmente Delatou o apóstolo Paulo Culminando na sua segunda prisão E consequente martírio Quarto lugar Ele vai descrever para nós O drama das privações No versículo 13 Eu fico impressionado Irmãos Que Depois de relatar A sua privação emocional De solidão E de abandono Ele relata Duas privações aqui A privação Intelectual Ele está privado Dos seus livros Dos seus pergaminhos Ele me choca Porque Ele sabe que vai morrer Eu digo isso no verso 6 Mas ele quer estudar mais Você jamais Pode se aposentar Do estudo Jamais Quem cessa de aprender Cessa de ensinar Depois ele fala De uma privação Que me choca Mais ainda Privação física Ele está Numa masmorra O inverno Rigoroso Está chegando Diz o verso 21 E ele não tem Sequer uma capa Para usar E você sabe Que gente velha Sente mais frio Que gente nova E eu estou falando Do maior apóstolo Do cristianismo Que não tem aviãozinho Que não tem BMW Que não tem Dinheiro no exterior Que não tem Sequer Uma capa Surrada Para usar Isso nos choca Ele enfrenta O drama Da ingratidão No verso 16 Na minha primeira Defesa Ninguém foi A meu favor E talvez Um dos maiores Dramas Da nossa vida Cristã É de nós Investirmos Já te dou a palavra Nós investirmos 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 Em gente E de não termos O retorno O retorno De gente Paulo Investiu A vida toda Depois da sua conversão Encerra As cortinas Da sua vida Colhendo Uma grande Ingratidão De pessoas Você E depois você Lá atrás Versículo Aham Aham Sim Sim Mesmo fazem A prece Vezes do inverno Eu, Bulu Te envia Saudações O mesmo fazem Prudente Lino, Cláudio Irmãos todos E aí a sensação Que você tem Que esses irmãos Estão presos Porque a perseguição Era generalizada Está escrevendo De dentro Uma masmorra Talvez não Porque Note você Que ele está escrevendo De Roma E Éfeso Ficava Ficava Numa província Muito longínqua De Roma Muito provavelmente Esses irmãos Eram irmãos Mais próximos Ali de Roma A Bíblia silencia Eu não posso Afirmar Como disse Onde a Bíblia Não tem voz Isso eu não devo Ter ouvidos A irmã Pediu Cadê? Foi você Que pediu A palavra? Não Ok Então fechando Fechando O que me Deixa assim Extremamente feliz Com essa carta É o que Paulo Escreveu Nos versos Dezessete e dezoito Apesar De fechar As cortinas Da vida Com determinadas Decepções De não Correspondência De amor Ele diz algo Maravilhoso No verso Dezessete e dezoito Você pode Ficar de pé E ler comigo Dezessete e dezoito Para a gente encerrar Vamos juntos Mas o Senhor Me assistiu Me revestiu De forças Para que Por meu intermédio A pregação Fosse plenamente Cumprida E todos os gentios Ovissem E fui libertado Da boca do leão O Senhor O Senhor Me livrará Também De toda Obra maligna E me levará Salvo Para o seu Reino Celestial A ele glória Pelos séculos Dos séculos Amém O que esse texto Está querendo me dizer Eu acho Que você Concorda Com esse Viés Com essa Interpretação É que A recompensa Não é recebida Aqui Nós ainda Não chegamos Em casa O galardão Vai ser recebido Quando nós Chegarmos Em casa Quando o nosso Grande Deus E salvador Jesus Cristo Olhar dentro Dos nossos olhos E nos falar Vinde Bendito De meu Pai Entre na Aposta do Reino Que você está Preparada Desde a fundação Do mundo Entra No gozo Do teu Senhor Do teu Senhor Do teu Senhor